Olá pessoal, aqui é do canal Digitei e hoje nós vamos falar sobre o calendário de maio de 2024. Quantos dias úteis tem o calendário, os feriados, algumas datas comemorativas e as luas do mês de maio de 2024. Ok? Então, vamos lá. O mês de maio, na questão de feriados, nós temos dois feriados nacionais, ok? E só lembrando que se você quiser esse calendário para imprimir, o primeiro link na descrição aqui embaixo ou nesse izinho aqui em cima, você já tem acesso ao nosso site e você pode baixar o calendário e ver outras informações a respeito do calendário do mês de maio de 2024. Ok, pessoal? Mas vamos lá. Continuando aqui, pode seguir comigo aqui. Primeiro, quarta-feira, dia do trabalhador, ok? E dia 30, quinta-feira, feriado de Corpus Christi, mas é ponto facultativo. O governo federal também intitulou como dia 31 ponto facultativo também para esse feriado, ok? Então, se você ver na internet aí, você vai ver que dia 30 e dia 31 são pontos facultativos dos feriados aí para Corpus Christi, perfeito? O mês tem 22 dias úteis. O mês de maio é o mês de 31 dias com 22 dias úteis. E nós temos aí as luas entrando aí também no mês de maio. Uma outra coisa que eu não falei é o dia 12, claro, evidente. Dia 12, segundo domingo do mês de maio, o dia das mães, perfeito? Nós temos aí no domingo, dia 1º, entrando aí a lua minguante. Dia 8, aqui a lua nova, quarta-feira. Dia 15, a lua crescente. E depois nós temos aqui no dia 23, na quinta-feira, entrando a lua cheia, perfeito? Nós temos também algumas datas comemorativas, como sempre tem. Aqui embaixo no nosso post também nós botamos aqui algumas aqui. Feriados e datas comemorativas. Nós temos aí o dia 1º, dia do trabalhador, que é feriado e data comemorativa. Nós temos aí o dia 3, dia do sertanejo. Dia 8 de maio, dia do artista plástico. Dia 12, dia das mães. Dia 22, dia do apicultor. Dia 25, dia da indústria. Dia 30, Corpus Christi. E por aí vai. Ok, pessoal? Esse é o calendário do mês de maio de 2024. Se você gostou aí, se inscreva aqui embaixo, você pode se inscrever no nosso canal. Tem muito conteúdo bacana aí, que a gente sempre coloca no canal. E deixe seu gostei aí, deixe seu joinha e até a próxima.